Com mais de 40 anos de atuação, a empresa de sucesso que vamos te mostrar hoje é conceituada no ramo de comércio de material elétrico em geral. Com atendimento e produtos de qualidade aliado aos preços competitivos, mantém-se sempre entre os destaques do mercado. Leandro, gerente aqui da Gazima, já são mais de 40 anos de história, né? Como é evoluir, crescer junto com Santa Cruz do Sul? Boa tarde, Natana. Realmente é uma história muito bonita, a gente vai acompanhando a trajetória desde o início. Uma loja pequena, que o Solaro e a Dona Claudete começaram, né? Então, esse segmento que foi evoluindo, passou para a Rua Tiradentes, depois foi na Gaspar Silveira Martins, onde, vamos dizer, deu origem ao nome da Gazima, né? Que são as siglas iniciais de Gaspar Silveira Martins, né? E até chegar ao prédio que agora é a Home Tech, né? Também ali do nosso grupo, né? Então, e até passar ao último prédio que é aqui o 710, a 28 de setembro, né? Então, uma história, assim, bastante bonita, de evolução, né? E uma trajetória bem bacana. Com certeza. E só de entrar na loja aqui, a gente apercebe a grande variedade de produtos, né? São muitos setores aí que envolvem, né? Essa questão de materiais elétricos. Sim. Até por uma questão de facilitar, hoje em dia, a vida do cliente, né? Então, a gente busca sempre estar aumentando o nicho de materiais, visando até o conforto do cliente, né? Você pode ver que a nossa gama principal, hoje, é a elétrica, né? Mas, porém, a gente não dispensa a informática, parte de ferramentas, o CFTV, o alarme, né? Alguma coisa aqui na loja, a gente encontra ainda de luminárias, né? Então, toda aquela parte de colas, materiais, assim, diferenciados, a gente sempre busca ajudando o cliente. Porque, hoje em dia, é uma necessidade que a gente acaba vendo, que a pessoa não quer mais se deslocar em vários setores, né? Ele quer chegar num lugar só, ser bem atendido e contar com todos os materiais que precisa, né? Então, pensando nessa parte e em atender bem o cliente, a gente diversifica bastante essa gama de materiais. E a poucos metros da sede da Gazima, temos, então, a Home Tech. É um espaço moderno, né? Diferenciado. Fala um pouco mais pra gente sobre os diferenciais aqui. A Gazima Home Tech entrou no mercado residencial de Santa Cruz do Sul, pensando seriamente em trazer algo novo e inovador aos clientes. Com isso, a equipe trouxe automação residencial, englobando na automação residencial iluminação também para a loja. E, inclusive, projetos de áudio e vídeo e projetos fotovoltaicos, energia solar fotovoltaica. O diferencial, o grande diferencial, então, é a grande cartada, digamos assim, da Gazima Home Tech, se traduz no quesito automação residencial. Que o cliente consegue englobar nessa automação residencial toda a residência em si e consegue ter o controle dessa automação residencial, tanto no seu smartphone quanto em teclas da sua residência. E como é pensado, então, esse projeto de automação? Certo. Esse processo todo, para chegar até um orçamento e até a finalização e ver o cliente satisfeito com o processo de automação, ele funciona da seguinte forma. O primeiro passo a ser dado é coletar uma planta do arquiteto ou engenheiro responsável pela obra. E, a partir dessa planta, a gente faz um quantitativo de pontos que a residência vá ser necessário para fazer a execução do projeto. Com isso, a partir desse certo ponto, a gente define com o cliente o que mais ele deseja ser feito. E, a partir disso, é feito um acompanhamento em obra e tudo, até chegar ao processo de instalação, finalização e entrega ao cliente.